1, 2, 3, 2, 1, pá 1, 2, 3, 2, 1, pá 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 Bora Já marca seu amigo capoeirista pagodeiro E curte esse vídeo E curte esse vídeo Você simplesmente não foi o que ficou Pra acreditar Pra acreditar Que eu não...